Isaías foi um homem escolhido por Deus para levar uma mensagem poderosa a seu povo. Em uma época cheia de incertezas e desafios, a sua voz surgiu com promessas e avisos vindo diretamente do céu. Não por acaso, ele é considerado um dos homens de Deus mais importantes de toda a história. Mas você sabe o que realmente aconteceu com esse profeta e por que sua mensagem é tão importante para a humanidade até os dias de hoje? Durante toda a sua vida, Isaías presenciou milagres, enfrentou reis, sempre guiado por visões dadas por Deus que traçavam o destino de nações. As suas profecias eram carregadas de esperança e julgamento que abençoou a vida de muitos, mas também despertou a ira de seus inimigos e acabou determinando como seria o fim da sua existência neste mundo. A missão que Deus confiou a Isaías não foi fácil e neste vídeo eu vou te mostrar alguns dos feitos mais importantes que ele realizou em nome do Senhor e também as circunstâncias terríveis que marcaram a sua morte, nos mostrando que muitos homens e mulheres de Deus do passado pagaram com a própria vida o preço de anunciar a verdade da Palavra de Deus. Então fique comigo até o final porque você vai se chocar com essa história, mas ao mesmo tempo será muito abençoado e edificado de uma maneira sobrenatural. Mas antes de começarmos, eu só peço que você se inscreva no meu canal, ative também o sininho da notificação porque eu quero te ajudar na caminhada com Deus todos os dias, tá bom? Agora sim, vamos lá! Deus chamou Isaías de uma maneira muito poderosa. O capítulo seis do livro da Bíblia, que leva o nome do profeta, conta que ele teve uma visão do Senhor sentado em um trono alto, sendo exaltado pelos seus anjos. E a majestade de Deus era tão grande que a barra de sua veste enchia o templo. Serafins estavam ao seu redor e eles diziam o tempo todo, Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E durante essa visão maravilhosa, Isaías ficou muito impressionado e ao mesmo tempo se sentiu envergonhado e indigno de estar ali por causa dos seus pecados. Mas um daqueles anjos voou até ele com uma brasa viva, que havia tirado do altar, e tocou os lábios de Isaías, simbolizando a purificação das suas falhas e imperfeições. E depois dessa purificação, ele ouviu a voz do Senhor perguntando, a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então Isaías respondeu, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Esse chamado preparou Isaías para ser o mensageiro de Deus ao povo de Israel, em um tempo muito complicado, levando mensagens que muitas vezes falavam de esperança e restauração, mas também falavam de justiça e de julgamento divino. Ele passou um bom tempo do seu ministério aconselhando as pessoas de Judá a abandonarem as injustiças e principalmente as práticas idólatras, alertando sobre as consequências graves que eles sofreriam caso continuassem ignorando os mandamentos de Deus. Isaías também condenou a exploração dos pobres e dos desfavorecidos, cobrando dos líderes de Judá que cuidassem dos órfãos e das viúvas, e liderassem o povo com integridade e compaixão, lembrando que Deus queria deles misericórdia e não sacrifício, justiça e não rituais. Ao mesmo tempo, Isaías também trazia palavras de esperança de um futuro melhor. Ele profetizou sobre a vinda do Messias, um Salvador que traria paz e justiça eterna. Ele descreveu Jesus como um líder sábio e poderoso, cujo governo não teria fim. Ele falou de um novo céu e de uma nova terra, onde a dor e o sofrimento seriam esquecidos, e as suas visões incluíam uma era de paz, onde o lobo e o cordeiro viveriam juntos em harmonia, simbolizando uma completa restauração na vida eterna. Mas Isaías não falou apenas para o povo de Deus. Jesus. Ele também agiu como mensageiro para as nações inimigas de Judá, como a Babilônia, a Síria, a Filístia, Moabe e Edom. Essas profecias muitas vezes anunciavam a destruição ou o julgamento desses países por causa da sua arrogância e maldade. Por exemplo, em Isaías capítulo 13 e 14, ele profetiza a queda da Babilônia, que viria a ser uma grande ameaça para Judá. E já no capítulo 37, nós vemos que o rei Sennacherib, da Assíria, faz um grande cerco contra Jerusalém, causando terror em toda a população. Mas Isaías profetiza que Deus protegeria Jerusalém e que os assírios não conseguiriam conquistar a cidade. E foi exatamente isso que aconteceu. De uma forma milagrosa, um único anjo do Senhor matou 185 mil soldados do exército assírio, forçando Sennacherib a fugir. E outro ato profético contra povos inimigos, que foi muito impactante, aconteceu quando Isaías andou descalço e nu por três anos. Isso mesmo. Ali ele estava mostrando aos reis do Egito e da Etiópia a grande humilhação que eles iriam passar, sendo levados como escravos pelos assírios, por causa da desobediência às ordens do Senhor e das alianças políticas erradas que eles acabaram fazendo. E por falar em alianças políticas, foi Isaías quem aconselhou o rei Ezequias, de Judá, a não buscar apoio militar e político de outras nações para tentar livrar o país das ameaças do Império Assírio. O profeta garantiu a ele que a cidade não seria salva por esforços humanos, muito menos pelas forças das armas, mas sim pela intervenção direta de Deus. E foi exatamente isso que aconteceu, com todo o acampamento inimigo sendo destruído sem que os soldados de Judá precisassem levantar suas espadas. E depois desse episódio, Judá vivia um tempo de paz e comunhão com Deus, mas com a morte do rei Ezequias, o seu filho Manassés assumiu o trono. O problema é que ele não tinha o mesmo temor ao Senhor. Ele era um homem de coração duro, que não queria saber de ouvir a verdade e por isso a presença de Isaías incomodava muito o novo rei. E a tensão entre Isaías e Manassés só crescia. Enquanto um estava sempre com a Palavra de Deus, o outro só se afundava em seus caminhos errados. Mas mesmo assim, o profeta não abaixava a cabeça. Ele sabia que a sua luta não era só dele, era para trazer todos de volta para o caminho do Senhor. E é nesse ponto, meu irmão, que a gente vê o verdadeiro poder da fé. Isaías sabia que seria perseguido pelo rei, mas mesmo assim ele não parava. Ele continuava falando, profetizando, chamando o povo ao arrependimento. A sua voz era como um aviso, chamando todos para os braços de Deus. Voltem, ele dizia. Não é tarde demais para retornar aos caminhos do Senhor? E sabe o que é mais bonito nisso tudo, irmãos? A perseverança de Isaías. Mesmo quando ninguém parecia ouvir, ele não desistia. Isaías sabia que, se pelo menos uma alma ouvisse, se voltasse para Deus, já teria valido a pena. E eu quero fazer uma pequena pausa na história de Isaías para fazer uma reflexão com você. Quantas vezes a gente se depara com situações difíceis e a gente começa a pensar em desistir, não é verdade? Quantas vezes a gente fala, mas parece que ninguém está ouvindo? Pois é, Isaías nos mostra que o mais importante é fazer a nossa parte. Continuar falando sobre Jesus, continuar acreditando e amando as pessoas, porque no final das contas, o que vale é obedecer a Deus. Amém? E agora, ao continuar a história, você vai ficar impressionado. Quanto mais Isaías condenava as atitudes do rei de Judá e tentava abrir os olhos das pessoas sobre tudo o que estava acontecendo de errado naquela nação, mais o povo parecia confuso e mais ódio crescia no coração daquele governante que fazia cada vez mais coisas abomináveis aos olhos do Senhor. Esse rei praticava adivinhação, feitiçaria, bruxaria e consultava médios e espíritas. Essas práticas eram proibidas pela lei de Moisés porque desviava o povo da sua dependência de Deus. Além disso, Manassés instalou uma imagem esculpida de um ídolo no templo que era considerado a casa de Deus, mostrando um claro desrespeito e desafio ao Senhor. A Bíblia também menciona que Manassés derramou tanto sangue inocente em Jerusalém que ele manchou a cidade de ponta a ponta. Mas nada foi tão cruel quanto queimar os seus próprios filhos como sacrifícios no vale de Ben-Hinon. E tudo isso poderia causar medo em Isaías, mas ele não se calava, pelo contrário, continuava condenando os pecados do rei de Judá, mesmo sabendo que cada palavra sua contra as práticas de Manassés poderia ser a última. Mas ele tinha um chamado de Deus e nada faria desistir dele. E então, a história toma um rumo ainda mais desafiador. A perseguição contra Isaías começa de verdade agora. Imaginem só ele que só queria trazer o povo de volta para Deus. Agora é visto como um inimigo, um alvo a ser abatido pelo líder da nação. Mas Isaías não dá um passo para trás nesse momento de provação. Ele permanece inabalável porque ele sabia que mesmo enfrentando a fúria de um rei, a proteção de Deus estava com ele. A perseguição é uma coisa muito difícil, ninguém quer ser rejeitado, muito menos perseguido. Mas Isaías nos ensina que quando nós estamos fazendo a obra de Deus, nós vamos enfrentar resistências e é justamente nesse momento que a nossa fé é refinada como ouro no fogo. E foi por isso que Isaías brilhava em meio a tantas trevas. Mesmo diante das ameaças, ele não parava de falar as verdades que Deus colocava no seu coração. E aqui está algo para nós refletirmos quando vem a perseguição. Ou nós nos escondemos ou nós continuamos a falar. E Isaías escolheu falar. Ele escolheu ser fiel ao chamado de Deus, mesmo sabendo que isso poderia custar a sua vida. Mas então, o pior acontece. Isaías é capturado e ele enfrenta um terrível destino nas mãos de Manassés. E mesmo assim, ele não se curvou ao rei e continuou falando aquilo que Deus colocava no seu coração até o seu último suspirar. Por mais que a Bíblia não mencione diretamente como Manassés mandou matar o profeta de Deus, acredita-se que Isaías foi serrado ao meio porque essa era a tradição judaica naquela época. Inclusive, o apóstolo Paulo fala sobre essa prática de se matar homens de Deus no capítulo onze da Carta aos Hebreus. Veja só o que ele disse. Alguns foram alvo de zombarias e açoites e outros acorrentados em prisões. Alguns morreram apedrejados, outros foram cerrados ao meio e outros ainda mortos à espada. Alguns andavam vestidos com peles de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Olha isso, irmãos. Agora, para e pense na coragem e na fé desse homem de Deus. Até os seus últimos momentos, Isaías permaneceu fiel, confiante na soberania e justiça do Senhor, mesmo diante de uma morte tão cruel. Isaías nos deixa um ensinamento de que não importa quão escuro a noite possa parecer, a nossa confiança em Deus deve permanecer firme. E esse momento da vida de Isaías também nos ensina uma lição valiosa sobre confiança. Confiar em Deus não significa que não vamos enfrentar dificuldades. Pelo contrário, pode ser que nós enfrentaremos desafios ainda maiores, mas a verdadeira confiança em Deus nos dá força para enfrentar qualquer situação, sabendo que Ele tem um plano maior para nós. Isaías enfrentou a morte com uma coragem que só pode vir de um relacionamento íntimo com o Senhor. Ele não temeu porque sabia que mesmo na morte estaria cumprindo o propósito da sua vida. Então, que você possa encontrar em sua própria história a força para enfrentar suas batalhas, confiando sempre no amor e na misericórdia de Deus, assim como Isaías fez. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos, familiares e eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente.